Deputado Felipe Barros. Se puder repor meu tempo, senhor presidente. Pois não. Agradeço, senhor presidente. E já quero deixar registrado, senhor Argino Bedim, a minha total solidariedade ao senhor. O que, Jandira? Algum problema? É porque fora do microfone você fica fazendo comentários. Tipo, olha isso. Eu quero que garanta a minha palavra. Pois não, deputado. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Solidariedade ao senhor Argino Bedim. Pode prosseguir. Vamos ouvir o deputado Felipe Barros. Deputado, deputado. Vamos deixar o deputado Felipe Barros prosseguir. Por favor, deputado. Obrigado, senhor presidente. Minha total solidariedade ao senhor Argino Bedim. Um empresário exemplar para o nosso país que construiu a sua vida gerando emprego que construiu a sua vida junto com sua família gerando riqueza para o nosso país e que hoje está sentado, senhor presidente, nessa CPMI, passando por essa situação vexatória como se fosse um terrorista. Minha total solidariedade ao senhor, senhor Argino. Eu quero, antes de entrar nas minhas perguntas ao depoente, senhor presidente, só comentar brevemente a decisão do ministro Nunes Marques, que eu acabei de ler rapidamente, mas já era algo que todos nós sabíamos que ia acontecer. Porque os requerimentos que foram aprovados nessa CPMI, muitos deles de quebra de sigilo, eu me lembro até que tinham requerimentos que iriam na quebra de sigilo desde 2018. Desde 2018, parlamentares aqui, membros dessa comissão, queiram quebrar o sigilo. Não era nem o Bolsonaro presidente e alguns requerimentos haviam sido protocolados aqui para quebrar o sigilo desde 2018. Então, é óbvio que alguns parlamentares se utilizaram dessa CPMI e de requerimentos de quebra de sigilo para tentar fazer a pesca de provas. Quebram o sigilo desde 2018, qualquer coisa que acham, utilizam politicamente. Então, era óbvio que essa decisão do ministro Nunes Marques viria e veio corretamente. Outro ponto que precisa ser dito aqui, senhor presidente, é a questão da linguagem. Porque eles dizem o seguinte, olha, houve um financiamento golpe e pegam um empresário exemplar do nosso país, como o senhor Argino Bedim, e tratam o senhor Argino Bedim como se fosse um financiador de um golpe que nunca aconteceu, diga-se de passagem. Mas, eu quero lembrar aqui, senhor presidente, que nós tivemos manifestações pelo impeachment da Dilma, nenhuma dessas manifestações teve qualquer tipo de violência. Nós tivemos manifestações em 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, senhores e senhoras de idade iam para as ruas com seus netos, com seus filhos. Nós tivemos inúmeras manifestações durante todo esse período sem qualquer tipo de violência, sem qualquer tipo de agressão, sem qualquer tipo de vandalismo, ao contrário das manifestações da esquerda. Aqui tem Black Blocks, aqui tem MST. As nossas manifestações, senhor presidente, sempre foram pacíficas. E aí, um empresário exemplar para o nosso país, como o senhor Argino Bedim, eventualmente ajuda mais uma dessas manifestações, só que nessa manifestação, deu o que deu no dia 8. Ele pode ser responsabilizado por isso? É óbvio que não. É óbvio que não pode. Agora, diferente cenário, se fosse um financiador de manifestações do MST, de manifestações dos Black Blocks, porque essas sim sempre tiveram violência. Essas sim sempre tiveram agressões. violência ao patrimônio público, ao patrimônio privado. Então, senhor presidente, é preciso que a gente coloque as coisas às claras aqui. Não é possível que a gente continue colocando no banco dos réus dessa CPMI um empresário de sucesso, bem-sucedido, orgulho para o nosso país, como o senhor Argino Bedim, e tratá-lo como se fosse terrorista. Então, toda a solidariedade ao senhor e à sua família, senhor Argino Bedim. O senhor orgulha a todos os brasileiros de bem. Eu quero dizer também, senhor presidente, as suas lágrimas, senhor Argino, são lágrimas de um brasileiro honesto que trabalhou a sua vida toda para deixar um Brasil melhor para os seus filhos e para os seus netos. E que hoje, por um projeto de poder desses que estão hoje no governo, te trazem para sentar no banco dos réus dessa CPMI, só para tentar constranger o senhor e usar o senhor de exemplo para inúmeros outros empresários que sempre tentaram construir um Brasil melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Brasil melhor, inclusive, contra a roubalheira desse governo que está aqui e que nunca respeitou poder nenhum, que nunca respeitou democracia alguma. Quem são eles para falar de democracia? Sendo que apoiam a Venezuela, apoiam Cuba. Quem são eles para falar de respeito às instituições democráticas? Sendo que fizeram um mensalão. O que foi o mensalão, senador Magno Malta? A completa anulação do poder legislativo. Através do que? Da compra de deputados e senadores por meio de propina. Então, esses que estão hoje no governo e que estão tentando destruir um movimento legítimo que surgiu nas ruas, um movimento de direita de homens e mulheres bem-intencionados que querem construir um Brasil melhor para os nossos filhos e netos, esse governo que está aí, senhor presidente, é um governo que nunca respeitou a democracia nem os poderes instituídos. Nós temos que ouvir aqui, como nós ouvimos, a democracia venceu. Que democracia que venceu? A democracia desse governo que está aí? A democracia relativa do Lula? A propinocracia que o PT está acostumado? Isso não é democracia. Aliás, agora, nesse mesmo tempo, está tendo greve lá em São Paulo, deputados e senadores. Ato antidemocrático. Porque está tirando o direito de ir e vir de pessoas. Eu espero que haja um juiz de primeira instância lá em São Paulo e condene os manifestantes lá de São Paulo, os grevinces de São Paulo, apenas como essa que o Supremo tem aplicado. Que é ato antidemocrático. Agora que o Supremo julgou, o sarrafo está alto. Então, MST, que é movimento terrorista, os black blocs, todos esses movimentos de esquerda precisam ser condenados pelo mesmo sarrafo que o Supremo julgou agora. A sua conta foi bloqueada a quanto, senhor Argino? Bedinho. Em novembro de 2022. A conta do senhor Argino foi bloqueada em novembro de 2022, senhor presidente. Como que ele poderia financiar o 8 de janeiro se a conta dele estava bloqueada? Então, senhor presidente, o que nós estamos vendo hoje é um triste episódio de abuso de autoridade. Em que os parlamentares governistas estão expondo de modo vexatório, vergonhoso, um empresário de sucesso no nosso país. E não só ele, como constrangendo a família dele. porque inúmeros deputados e senadores governistas aqui tentaram ameaçar o senhor Argino colocando membros de sua família como se fossem criminosos. Quando, na verdade, repito o que disse no início. O senhor Argino Bedinho é um empresário exemplo para o nosso país. Eu quero aqui, senhor presidente, rapidamente, antes de finalizar o tempo, só relembrar o texto da nossa Constituição Federal. O texto da nossa Constituição Federal, no seu artigo 136, eu peço só mais um minuto para concluir, senhor presidente. No seu artigo 136 e em diante, ele traz o título quinto da nossa Constituição, em que apresenta a defesa do Estado e das instituições democráticas. E aqui, o texto da nossa Constituição Federal. Quais são os instrumentos para a defesa do Estado e das instituições democráticas? Sessão 1, o Estado de Defesa. Sessão 2, o Estado de Sítio. E depois o artigo 142 em que traz as Forças Armadas e a sua utilização. Agora, que golpe que seria esse, senhor presidente, que se daria no dia 8 de janeiro com a possível implementação de Estado de Defesa em Estado de Sítio, sendo que isso teria que passar pelo Congresso Nacional? Sendo que o comandante das Forças Armadas no 8 de janeiro era o Lula. Portanto, quem comandaria um Estado de Defesa, um Estado de Sítio, uma GLO, seria o Lula. Que golpe é esse? Essa narrativa da esquerda não se sustenta e, mais uma vez, essa narrativa não se sustenta e nós sabemos por quê. Porque eles querem, com o dia 8 de janeiro, apenas destruir não o Bolsonaro, mas o bolsonarismo. Como o próprio Lula disse na transição, vídeo esse que eu já mostrei, inclusive, no telão desse plenário. Obrigado, senhor presidente. Solidariedade, mais uma vez, ao senhor Argino Bedim e a toda a sua família. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. não me responsabiliza a sua família. não me responsabiliza a sua família. Obrigado.